Olá pessoal, eu tô aqui com uma pessoa que já é velho conhecido de alguns de vocês, mas tem muita gente no canal e conhece, é o Bruno Souza, que é vereador em Florianópolis e agora candidato a deputado estadual em Santa Catarina pelo PSB. E a gente vai conversar disso lá no final, é um libertário no PSB, é uma história doida, mas Brasil é só emoção, mas Bruno, seja bem-vindo aí, se apresenta aí. Valeu, obrigado, obrigado Rafael, muito legal estar aqui contigo de novo, cara, é sempre um prazer, muito bacana esse teu trabalho que tu faz por todo o movimento no Brasil inteiro, eu sou um fã, sabe disso, e aqui em Santa Catarina tem muita gente que acompanha o teu canal e eu fico bem feliz de estar aqui falando de novo um pouquinho contigo. Então, cara, a pauta contigo é muito simples, porque assim, muita gente fala assim, ah, mas, pô, a gente vai eleger uns deputados federais do novo aí, ou talvez uns deputados estaduais, mas o congresso é 513, a gente vai eleger lá, sei lá, 10, 20, esses caras nunca vão conseguir fazer nada. E eu gosto do teu caso porque assim, você é um cara em uma câmara de vereadores de 23, ou seja, uma minoria, né, menos de 5%, é 4 pontos, sei lá, quem liga. E ainda assim, você tem um monte de vitórias gigantescas, assim, um monte de coisa legal pra cada um que você conseguiu fazer sendo comum, então assim, eu acho que é um excelente exemplo pra mostrar pras pessoas, sim, você consegue com uma minoria fazer um puta no estrago, como se o pessoal já não fosse argumento suficiente pra isso. Mas, parece que os caras tem 40 deputados, tem 6. Mas, enfim, eu queria trazer essas histórias todas tuas de como foi, assim, não só o que você fez, mas como que foi a batalha de dentro da câmara dos vereadores pra conter a sanha estatista de alguma forma. É, show de bola, show de bola. Falou do pessoal, eu lembrei, o pessoal tem 1% do congresso e 99% da imprensa, né? Mas, pelo menos, a gente tem ideias radicais, alguma coisa a gente tem. Exato, 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 1% estamos aí, estamos aí. Mas, não, tem sido, cara, muito bacana e é, eu acho que a vida do liberal na política é uma vida, a gente tem que estar acostumado a se acostumar com alguns desafios, né? Quem a gente está defendendo é a maioria dispersa da população, então, a maioria dispersa da população está cuidando da sua vida, está trabalhando e está fazendo coisas que vão muito além de estar na câmara fazendo pressão e lobby. E quem a gente enfrenta tem todos os incentivos pra estarem lá fazendo pressão, já que toda função deles é concentrar benefícios. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter resultados bem bacanas, assim, atuando e vão desde o exemplo, né? Através do, quando você faz uma coisa, uma coisa que a população vê e percebe, ué, mas por que que ninguém fez isso antes ou por que que não são todos que fazem assim, né? Eu sempre conto a história de, pode parecer bobo, mas das medalhas, né? Quando eu entrei na câmara, uma das primeiras coisas que a gente fez foi no janeiro, ali, que a gente assumiu, a gente pegou e, peraí, vamos ver como é que está, como é que está a casa aqui, né? E aí começamos a verificar todas as contas da câmara e encontramos lá uma conta de quase 200 mil reais pra dar medalhinha e flor, né? Pô, dar medalhinha e flor pra homenagear. A primeira coisa que eu pensei foi, ah, vou acabar com isso, propor o fim de medalhas e flores. E aí, só que claro que aí eu poderia cometer alguma injustiça e deixar alguém que, eventualmente, merecesse uma medalha, ser reconhecido pela câmara, sem medalha. Então, pensei, vou tentar fazer a melhor forma de racionalizar o uso disso, fazer doer no bolso de quem propõe, né? Então, propus um projeto de lei que quem propõe a medalha tem que pagar pela medalha. Isso seria uma ótima forma de racionalizar. E aconteceu que o projeto ainda, desde, eu propus isso lá no começo, e até hoje não foi votado, né? Mas existe uma certa morosidade nos meus projetos. Ele não foi votado, mas isso gerou um debate tão bacana e tão intenso aqui na cidade, sobre o caso, que hoje em dia um monte de gente, um monte de vereador, propõe a medalha. E aí eles me chamam e dizem, Bruno, seguinte, vou dar essas medalhas aqui, mas essas medalhas aqui eu comprei com o meu dinheiro, hein? Então, só para te saber, né? Porque, enfim, porque gerou esse debate e também porque o pessoal começou a se questionar sobre algumas coisas. Então, economias de gabinete. Comecei a fazer diversas economias e cortar diversas coisas. Então, a população começou também, as pessoas começaram a se perguntar por que os outros não fazem isso. Então, muita gente começou a fazer também, né? Eu acho que muita gente também descobriu o quanto que um vereador pode gastar, né? De falar, não, o cara cortou isso tudo. Pera, ele podia gastar isso tudo? Exatamente. Tipo, o custo é enorme, né? E um real que a gente gasta ali é um real que alguém produziu. Então, isso foi muito bacana também, que só o fato de a gente jogar esse debate, muita gente começou a se questionar, né? Então, além de fazer o exemplo, também tem as lutas que a gente consegue fazer, as lutas e que dão resultado. Porque mesmo, eu sou independente na Câmara, mas mesmo sendo, isso significa que eu não estou nem na base do governo e nem sou oposição. Eu voto pelo mérito da matéria. Só que isso... Você vota no que reduz o Estado. Isso, exato, exato. Em suma, é isso. Eu costumo dizer que o meu voto é o mais previsível da Câmara, né? Até um amigo meu estava dizendo esses dias, poxa, o pessoal deveria fazer um quiz para ver, assim, como que... Tentar adivinhar como que tu votou em diversas leis, assim, né? E no final, as pessoas têm ali o resultado de quanto que acertaram, né? Eu tenho a impressão que iam acertar bastante em como eu votei, porque sou um liberal e voto como liberal, né? Então, seria algo relativamente bem simples. Então, como eu sou independente, eu não tenho nenhum apoio nem da base e nem da oposição. O que eu preciso é propor, às vezes, projetos que tenham o apoio da população, que tenham essa defesa do bom senso. Então, muitos projetos eu consegui defender e jogar o debate e ter sucesso, porque a população entendeu o projeto, conseguiu usar as redes sociais, a mídia, e comprou a ideia e conseguiu trazer esse debate para dentro da Câmara. Então, o que você está dizendo é que encher o saco de político dá certo. Exato, exato, exato. E podem ter certeza, a maior parte dos políticos não gostam disso. Então... É bom saber, bom saber que o meu trabalho... Isso foi bacana, aconteceu que a gente conseguiu alguns resultados. Eu fui, claro, não sou convidado para o Amigo Secreto no final do ano, entre os vereadores, mas não tem problema, não tem problema. Mas dá certo, sim. Até no começo, quando eu assumi, aconteceu uma coisa engraçada que foi... Tinha um colunista que, no primeiro mês, ele fez uma nota muito indignada, assim, dizendo que o vereador Bruno Souza deve aprender que ele não deve sair levando para a internet tudo o que acontece na Câmara. Aí eu, ué... Ah, então tá bom, a mensagem é que o que acontece na Câmara... O que acontece na Câmara fica na Câmara. Fica na Câmara, isso. Ora, ora as bolas. Aonde já se viu isso? Dê para a população o que acontece na Câmara, né? Como usa! Mas, claro, que isso foi alguém que... Algum vereador que pediu para ele escrever aquilo, enfim. Porque estavam incomodados um pouquinho com isso. E incomodar o político dá certo, porque muita gente, muitos vereadores agora, eles sabem que eu exponho o que acontece na Câmara, eu falo das votações, eu levo para a população. Então, isso fez muita gente, eu acredito, começar a pensar um pouco naquilo que... Em como vota, porque a gente tem que dar publicidade mesmo. E se você está ali para votar e eu voto público, né? As pessoas têm que saber isso. E outros projetos também, a gente conseguiu fazer bastante barulho e trazer a população. Para mim, o exemplo mais emblemático é o dos aplicativos, chamada Lei do Uber, que tentaram, por duas vezes, tentaram acabar com o Uber, tentaram acabar agora na última, na segunda-feira, quer dizer, na segunda-feira passada, né? Na semana passada, tentaram acabar com os aplicativos de novo por uma terceira vez. Aí eu consegui uma liminar no domingo, impedindo a votação que ia ser na segunda-feira. e isso fez com que... A gente gerou de novo uma grande repercussão e fez com que todas as entidades empresariais aqui se tocassem, que o aplicativo ia acabar. Aí acabaram apoiando também. E deixou de ser uma luta só minha com a população e mais entidades também começaram a apoiar. Mas nessa das duas vezes... Eu acho legal que nessa história toda, que eu não sei se você ia falar isso, mas isso é uma coisa que eu acho muito legal trazer, que não só é o ativismo jurídico dessa barrada, mas é que mostra bem como é você ter um vereador ativista pra caramba, que entende, não, isso aqui é legal, liminar neles. Isso aqui é protocolo neles. Não precisa nem ter a maioria, é só usar a justiça em cima. Eu lembro de uma que foi lá em abril, porque eu estava no Fórum da Liberdade, quando isso estava rolando, e você estava em Florianópolis também nessa guerra, e vocês conseguiram cancelar uma votação, que vocês perceberam que dentro da lei lá do Senado tinha um erro de não sei o quê, que gerava um monte de problema jurídico, foi o maior erro jurídico de, não, você não pode votar isso aqui, para. Exato. Chocou a lata seis meses pra frente, tipo, não, você não pode fazer isso. Exato. Foi uma conjuração jurídica muito massa aquilo. É, assim, eu tenho, eu fico muito feliz porque a nossa equipe é uma equipe de liberais, assim, então é bacana que todo mundo... Aqui o Deus vai te cair, você pode falar libertários, a galera vai entender. Ah, beleza, então, beleza. Tem que falar libertário, pode falar libertário, todo mundo sabe, todo mundo é libertário. Todo mundo é bem libertário, assim, então, se alguém for no meu gabinete, está super convidado aí, vai entender isso logo na porta, na antessala vai entender também. E na hora de tomar um cafezinho também vai entender, porque a gente não tem cafezinho, a gente tem uma... a gente tem uma cafeteira que eu comprei, cada um botar uma moedinha para ajudar a comprar o café, porque eu não uso café da Câmara também, então vai entender logo de cara, que trata-se de um gabinete libertário. Mas o gabinete é bem atuante, então todo mundo entende o que a gente faz, e nessa vez a gente encontrou um furo na lei do Senado, na tramitação, e a gente conseguiu aqui internamente fazer com que o projeto fosse protelado por oito meses, então ganhamos oito meses de aplicativo livres aqui, né, então foi muito bacana. Na primeira vez tentaram acabar com os aplicativos, foi em janeiro de 2017, e é muito curioso porque eu não conhecia nenhum motorista de aplicativo, nada, e ninguém entendia muito bem porque eu estava defendendo aquilo, mas, tipo... O vereador defendendo livre iniciativa? É, só, defendendo a liberdade? Ora as bolas, né? Eu fui treinado para isso. É, e aí ninguém entendia muito bem porque eu estava defendendo aquilo, e liberdade é um conceito que ainda é pouco usual na política, né, e não dá para você pegar e apontar para a liberdade e dizer, olha, isso é a liberdade, né, como você aponta para uma cadeira e diz, isso é uma cadeira, né, então demorou um pouquinho para as pessoas entenderem qual era a minha bandeira, mas a primeira vez que defendia os aplicativos a gente conseguiu arquivar o projeto, conseguiu arquivar porque deu uma repercussão muito negativa, o projeto era uma cópia e cola do projeto de Brasília, era terrível, tinha até erros e alguns artigos que só se aplicavam à Brasília, então, quer dizer, tipo, traziam uns artigos que só se aplicavam à Brasília, assim, e aí era um... O professor que propôs isso não se fodeu, por tipo, erro braço, não tem uma... Tipo, na escola você reprova, esse cara... É, contra você, contra... Depois eu posso contar uma história, aliás, de como a gente descobriu sites de venda de leis. Eu vou falar essa, mas continuando. Então, é, até tem que falar essa da venda de disquete, de disquete, meu Deus do céu, de disquete... Perdão, voltei 40 anos no passado aí. É, site de vendas de CDs, assim, CDs de leis. Mas aí, a primeira vez, a gente conseguiu, botei, falei o que estava acontecendo na Câmara, ia ser botado com urgência, a população caiu em cima, caiu matando, e todo mundo cobrando, como assim acabar com os aplicativos? E eu não conhecia nenhum motorista de aplicativo, e conseguimos arquivar, então, aquele projeto naquela ocasião. Uma segunda tentativa. Mesma coisa, mas aí os motoristas de aplicativo já estavam mais organizados, eles conseguiram também se mostrar presente, e a gente arquivou por uma segunda tentativa também, que acabava com os aplicativos. Aí o pessoal descobriu que proibir os aplicativos era algo proibir, assim, pega muito mal, a população não pega bem com a população. Aí começaram a mudar de regra. Não, não vamos proibir. Vamos criar uma restrição, uma regulamentação, que ninguém consiga cumprir. Então, ao invés de proibir, a gente cria uma regulamentação que ninguém pode cumprir. E aí se faz isso de forma muito fácil, né? Por exemplo, exige que todo carro que rode em Florianópolis tenha 370 litros livres, fora o GNV. Você sabe, você tem ideia de quantos carros cumprem isso? Dos 20 carros... A Dublô, Spin... Exato. Não, aliás... E a S250. É, esses até poderiam, se não existisse um outro artigo que obriga que os carros tenham 5 lugares de passageiros. Então a Dublô e a Spin não podem porque tem mais de 5. Então é um problema. Mas dos 20 carros mais vendidos, com 5 passageiros, apenas 3 se adequam a essa exigência. Então, quer dizer, com um artigo só, falando de litragem de porta-mala, você tira 90% dos carros de serviço. E aí, quer dizer, faz uma regulamentação, não chama de proibir. E aí, com a regulamentação, você abriu a porta para o inimigo e convidou o inimigo para entrar. E todo mal ali pode ser feito a partir disso. Com apenas uma regra como regulamentação. E, claro, existe uma grande vontade que não se sabe de onde que vem essa vontade de regulamentar os aplicativos. Porque eu nunca vi manifestação de usuário de aplicativo e muito menos vi motorista de Uber pedindo para ser atrapalhado. Então, de onde é que vem essa força? Mas, como dizia o Bismarck, sobre leis e salsichas, é melhor nem saber como é que elas são feitas. E aí, através dessas ações, a gente conseguiu impedir bastante, bastante coisas. Conseguimos também criar agora um grande agito recente sobre a votação das contas do ex-prefeito da cidade. Que, aliás, está me processando porque ele achou ruim que eu fiscalizei demais. Então, mas... Estamos aí juntos. Vamos lá para... E aí, porque ele deixou uma conta para pagar de 143 milhões de reais no último ano de mandato e ele deixou essa conta e a população vai pagar. Não tem jeito. E ele infringiu a lei de responsabilidade fiscal. Então, o desafio era... Geralmente, nenhuma conta em Florianópolis foi nunca rejeitada. Nunca foi rejeitada. E nunca também... Nunca teve problema em Florianópolis. A gente sabe. Nunca teve. Esse dia, aliás, teve um... Só você entrar que se deu tudo. Teve um vereador que foi me criticar porque eu estava defendendo a rejeição das contas e ele foi orgulhoso para a tribuna e dizer em 20 anos que eu estou aqui dentro dessa casa, eu nunca rejeitei uma conta. E aí, eu respondi Pois é, em 20 anos a prefeitura de Florianópolis entrou no vermelho. Então, quer dizer, talvez se tivesse rejeitado alguma conta antes, né? Imagina um policial falando isso. 20 anos de serviço nunca prende alguém. Exato. E a criminalidade, né? O ano aumentando. E aí, o desafio era trazer a população que nunca foi rejeitada uma conta e tal. E, claro, eu como bom libertário que sou, eu tenho horror a aumento de impostos, né? Não tenho horror a aumento do roubo. Então, claro que saberia que não sei o que isso vai causar. Vai causar aumento de imposto para todo mundo. E Florianópolis já paga imposto demais. E aí, o desafio era como é que você traz a população para falar sobre orçamento público. É um tema, não é um tema apelativo. E aí, foi muito bacana. A gente teve a ideia lá no gabinete de fazer, de dividir o valor total da dívida pelo número de habitantes de Florianópolis e a gente fez boletos. e a gente fez boletos. A gente fez um boleto gigante, grandão, assim, com o total da dívida. E eu fui na principal praça da cidade convidar a população para ir na audiência acompanhar o caso e para cada pessoa distribuía um boleto. Olha, o seu boleto, o seu boleto, o seu boleto. Dava quanto? Dava R$ 300,00 para a pessoa. Então, a dívida que ele deixou em um ano, né? E aí, conseguimos bastante apoio da população. Diversos vereadores começaram a mudar de voto e o que aconteceu foi que, vendo que ele ia ter as contas rejeitadas, e ele é candidato agora, ele entrou com uma liminar para impedir a votação. Então, a votação está congelada agora atualmente porque eu acho que ele sentiu que poderia perder, né? Então, eu acredito que um vereador pode fazer bastante, incomodar bastante aí. Mas tem que estar disposto também a levar bastante pedradas e apanhar um pouquinho. Outra guerra também que foi lá no começo é de imposto, né? Porque a gente está falando de regulação e tudo mais, mas muita gente fala ah, não, mas aí é o imposto, né? E lá atrás você conseguiu uma vitória legal no ITBI, né? Exato, exato. Essa era uma Florianópolis. Quando eu fui candidato, eu bati muito nessa tecla, né? De que Florianópolis tinha uma das maiores arrecadações de ITBI do Brasil. A ITBI, para quem está acompanhando, é um imposto bem gostoso que a gente paga quando você compra a sua casa própria, assim, você realiza aquele sonho, aí você descobre que, não, peraí, você não comprou ainda, não é sua, se você não pagar mais um imposto, que é o imposto de transferências de bens imóveis. Então, quer dizer, você tinha que pagar mais um imposto que em Florianópolis era de 3%. Então, imagina, você compra seu imóvel, aí tem mais lá um imposto. E isso afeta principalmente aquele que compra o seu primeiro imóvel, né? Porque geralmente quem menos pode, e aí essa pessoa compra o imóvel mais barato e tem que pagar 3% do valor do imóvel. Então, eu bati bastante nessa tecla. Quando eu assumi, comecei a bater bastante nisso e como veio uma reforma na lei desse imposto, eu aproveitei para botar no meio um artigo que diminuía o imposto de 3% para 2% e para 0,5% quando é o primeiro imóvel adquirido pela pessoa. Então, aí a gente conseguiu tirar bastante dinheiro do Estado, né? E deixar dinheiro com as pessoas que é onde o dinheiro deve estar. Então, foi bem bacana conseguimos reduzir isso. Também estou travando uma batalha bem grande contra um confisco que foi feito aqui no município pela taxa de lixo. 22 mil imóveis tiveram um aumento de quase 300% na sua taxa de lixo simplesmente porque a prefeitura olhou para uma lei que previa um desconto para esses imóveis e ela olhou para essa lei e disse não, essa lei não se aplica mais e a gente não vai mais levar em conta. Eu não gostei dela. Eu não gostei dela. Só tem um problema nisso tudo, né? O prefeito não pode perder o cargo por causa disso, não? Então, eu entrei com... Eu estou na justiça por conta disso, né? Para bloquear esse aumento porque se eu não conseguir vencer essa luta o que vai acontecer é que esse aumento vai se tornar... vai se perpetuar para os próximos anos, né? Então, eu estou batalhando bastante para que isso caia, né? E tem um problema na história toda, né? O executivo ou a prefeitura não pode olhar uma lei e dizer que não, essa lei eu não quero cumprir, né? Quem pode revogar leis é o legislativo e não o executivo, né? O executivo não tem esse poder. Então, também estou batalhando bastante isso aí dá quase 40 milhões de reais que uma cidade como Florianópolis que tem 500 mil habitantes é bastante dinheiro e estou travando essa lei também contra os impostos. Também aqui fui o único vereador que votou diversas vezes contra diversos aumentos de impostos incluindo a famosa lei do Netflix, né? Que instituiu ISS para o serviço de streaming e a gente conseguiu fazer bastante barulho assim, pelo menos fazer as pessoas pagar. Mas uma coisa aconteceu que eu fico muito feliz e isso foi uma vitória já. Aqui na Câmara de Florianópolis ninguém mais fala contribuinte pelo menos isso eu consegui fazer com que todos falem agora pelo menos pagador de impostos, né? No começo eu era bem chato com isso e é uma brincadeira mas pelo menos as pessoas não estão desrespeitando mais o pagador de impostos chamando ele de contribuinte, né? Cara, então pra gente encerrar o teu número é 40-0-30 eu lembro que nos idos de 2016 eu estava dando uma palestra em Camboriú e chegou um conhecido e falou tem um candidato aqui em Florianópolis olha isso eu peguei o folheto 40... não confia velho confia leu o cara aqui olha o que é isso ele é liberal eu falei cara, 40 PSB você tá louco? não, olha é o seguinte bicho não pergunta é um libertário ele tá no PSB ele vai entrar apoia o cara aí eu dei uma olhada tal fui conferir com um monte de gente de fato mas isso é uma coisa que você vive tendo que você explicar eu sei que você já tá de saco cheio mas a galera vai perguntar o que que raio que tá fazendo um libertário no PSB de Santa Catarina libertário nada cara viva lá revoluciona na verdade você é o uno disfarçado é desculpa eu tô em ideias radicais então tá bom posso posso falar a verdade agora não, na verdade eu vivo dizendo mas vale um liberal no partido socialista porque um socialista em qualquer partido e a única forma e é uma excelente forma de evitar que um socialista se eleja é eu estar no partido socialista evitando que socialistas se elejam estando eleito mas brincadeiras à parte na verdade o PSB é o partido que me deu espaço e liberdade pra defender o que eu defendo em Santa Catarina ele tem uma característica bem particular ele é diferente do resto do Brasil eu ouso dizer até porque a formação os quadros quem formou o PSB aqui era por exemplo ligar eram os mesmos quadros que formavam o antigo PFL lá atrás então essas pessoas vieram migrando acabaram no PSB quando em 2000 e em 2014 o PSD foi apoiar a base da Dilma então um grupo que não queria apoiar a Dilma naquela ocasião na eleição foi pro PSB e eu acabei e eu acabei indo também pro PSB foi o partido que me deu liberdade mas eu costumo dizer que nós temos claro em Santa Catarina o Novo que é o partido mais liberal obviamente mas entre o que tem políticos eleitos pelo menos eu digo que o PSB aqui em Santa Catarina é um partido bem bem liberal porque não liberal mas tem alguns que defendem e é bacana que são os vereadores do PSB eu acho que consegui colocar algumas sementes aí e são os vereadores do PSB por exemplo que em Santa Catarina tem defendido a liberdade do Uber dos aplicativos o fim do ponto facultativo que é um projeto de lei que eu protocolei aqui em Florianópolis e acabou se espalhando através dos vereadores do PSB no estado então algumas coisas bacanas a gente conseguiu botar umas sementinhas ali e não se preocupem que eu não sou um infiltrado do foro de São Paulo no movimento liberal se for ao contrário eu sou um infiltrado do movimento liberal no PSB aliás está aqui só para deixar aqui a minha minha prova aqui a minha camisa do raio então não se preocupem que o 40 030 tem um liberal ali e para lembrar também porque não tem esse risco de legenda tipo o PSB em Santa Catarina não é um partido socialista é um partido poderia ser qualquer sopa de letra que dá na mesma ele não é tanto que ele é amplamente odiado nacionalmente o PSB de Santa Catarina é só ver o seguinte quem que a esquerda apoia aqui e aonde está o PSB então a esquerda não apoia nem um pouco a gente a gente está do outro lado eu mesmo sou sou bem perseguido pelos movimentos de esquerda aqui já fui até chamado de vereador neofascista do MBL então você lembra que você é uma manchete que dizia que se defendia o espancamento de garis e essa foi a mais tipo não tinha nem nada e era e eu não tinha nada a ver a notícia era a semana das vítimas do comunismo que eu fui o idealizador aqui em Santa Catarina e aí fizeram a semana e aí pegaram isso porque eu propus a semana das vítimas do comunismo fizeram a notícia que era vereador neofascista do MBL que apoia os pancamentos de garis e isso foi uma página de mais de um milhão de curtidas no Facebook então quer dizer não somos com certeza de de esquerda aqui né eu já fui ameaçado de ser decapitado já fui ameaçado de morte algumas vezes isso é bem sério aliás já fui ameaçado diversas vezes aqui e por movimentos ligados à esquerda então não com certeza não se fosse o partido de esquerda o PSB eu não estaria ali pelo contrário eu vivo eu vivo combatendo algumas 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 ações coletivistas e estatizantes de partidos que tenham nomes mais bonitos então tenho feito é engraçado que eu tenho o meu partido não tem um nome bonito mas tem um liberal dentro um libertário dentro que tenta fazer aí um trabalho contra as forças estatizantes do nosso país então quem quiser quem quiser te ajudar os links vão estar na descrição de redes sociais e tudo mais mas você está precisando do que agora? cara candidato de bandeira precisa de divulgação que as pessoas digam que a gente existe que a gente está concorrendo eu não uso fundo eleitoral não uso fundo partidário meu partido usa eu não uso eu faço uma campanha basicamente voltada para comunicação nas redes sociais na internet então e foco muito em material de vídeo e material para ser compartilhado pelas pessoas uma assembleia legislativa que foi eleita com 40% dos votos isso significa que 60% das pessoas votaram em candidatos que não se elegem ou votaram ou não votaram então quer dizer não é de estranhar porque as pessoas não se sintam representadas pelo seu legislativo a maioria das pessoas não votam no legislativo então tem muito voto disperso o desafio de candidatos como eu é justamente vencer o problema da dispersão isso é conseguir juntar pessoas em torno da nossa ideia então quem quiser ajudar divulga o trabalho passa para para a família compartilha no grupo de whatsapp da família recomenda que isso funciona demais isso funciona bem demais e tem um alcance muito grande é cara acho que no fim das contas é levar a palavra de Bruno Souza para Santa Catarina dentro né tudo que a gente vai fazer uma tour zona né acho que é 5 dias a gente vai até para Chapecó Tubarão Joaçaba tudo rodar Santa Catarina vai ser legal para caramba quando a gente terminar o tour a gente vai só privatizar o estado e acabou exato não até a gente vai sair de Chapecó até chegar em Floripa com certeza Santa Catarina já privatizou tudo a gente derrubou o estado com certeza uma tour bem metal essa é uma EVC bem divertida cara vamos lá inclusive acho que a gente já pode pôr a agenda na descrição também depois a gente solta os eventos tudo mais eu divulgo mas estamos indo aí Santa Catarina vai ser legal e a gente está só começando mas Bruno muito obrigado que você veio aí e só para vocês saberem gente a gente está gravando isso aqui 10 para meia noite tá todo mundo aqui trabalha esse horário que a gente tinha então estamos trabalhando aí cara mas enfim gente Bruno se quiser dizer mais alguma coisa só para a gente encerrar cara eu acho que as ideias da liberdade tem muita força tem muita gente muita gente pergunta mas tu acha que é que é possível se eleger contra a política tradicional que faz as coisas do jeito que faz eu digo é já fez uma vez só fazer mais uma exato e eu digo que é porque eu preciso de cerca de 30 mil votos para me eleger aqui e é impossível que em Santa Catarina não tenha 30 mil pessoas que estão de saco cheio de pagar tantos impostos que não tenham 30 mil pessoas e saco cheio de ver tanta lei ruim infernizando a vida das pessoas eu acho que tinha inscrito em Santa Catarina ou deve ter 25 mil então se combinar direitinho todo mundo só nega é tem entendeu então eu acredito que sim cara tem muita gente que está de saco cheio de ter a vida tutelada por políticos que não pagam a conta dos custos que geram apertando um botão sim lá e criando uma lei nova que vai atrapalhar a vida de todo mundo então sim cara eu acho que é possível se eleger defendendo uma ideia clara porque com certeza tem muito mais que 30 mil pessoas sendo incomodadas pela nossa política da forma como ela é como ela está sendo levada cara fantástico vai ser muito legal essa tour aí muito legal ver Santa Catarina indo pra frente porque caso vocês não saibam também só pra encerrar a gente tem o tracking do nosso site dos inscritos por estado Santa Catarina é o estado com a maior densidade de libertários da federação então assim o que a gente tem de chance pra fazer nesse estado mano nossa é muito legal mas gente muito obrigado é um longo vídeo aí mais alguma coisa? não valeu Santa Catarina é claro estamos só começando cara mas enfim por esse vídeo é isso gente tchau 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 tchau